O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu copo aritó O sol não saiu porque não ouviu O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu copo aritó O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta O galo prego não pinta Pintando pintas pintor A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Pintando pintor A vaca amaru, a vaca amaru O galo prego não pinta